Eu sou Carlos Roberto Vipel, conhecido por Carlos como presidente no momento ou como Carlinhos para os amigos. Eu sou Carlos Roberto Vipel, conhecido por Carlos como presidente no momento ou como Carlinhos para os amigos. Casado com a dona Carla Regina, pai de Carlos Júnior e de Caroline, bancário aposentado, sócio do clube há cerca de 30 anos. E comecei como todo mundo começa dentro da Sojipa. Como associado, o meu esporte favorito sempre foi o futebol, apesar de eu gostar de todo tipo de esporte. E foi lá no futebol que eu acabei fazendo o meu entrosamento como sócio, fazendo amigos, conhecendo pessoas e me apaixonando pelo clube. A minha vida, minha história política dentro do clube é muito recente. Eu tive a oportunidade de dirigir o departamento de futebol por três anos. A partir dali, adquiri alguma visibilidade dentro do clube e fui guindado para ser diretor adjunto de esportes. Posteriormente, fui convidado pelo presidente Ricardo Schwarz para assumir a vice-presidência administrativa do clube. E, posteriormente, um grupo de associados me convidou para concorrer às eleições como presidente da Sojipa. Aqui estou, com muito orgulho e com muita dedicação, tentando dar o meu melhor para o clube. Tenho como hobby principal esportivo jogar futebol, sempre foi a minha paixão, apesar de eu gostar de todo tipo de esporte. Adquiri um hobby recente, a questão de três ou quatro anos, que é o das corridas de rua. E o esporte, na verdade, me dá muito prazer. E estar aqui na Sojipa, um clube que tem o esporte no DNA, para mim é uma satisfação enorme. Carlos Rico, é um pouco complicado a gente falar da gente mesmo, né? Mas, nesse momento, eu diria que, além de pai, de marido, de amigo, de filho, as várias facetas que o ser humano tem durante a sua existência, né? Mas, hoje, eu diria que eu sou um Sojipano, na presidência do clube, tentando dar o seu melhor possível, tentando influenciar pessoas, para que a gente consiga transformar a Sojipa num clube ainda melhor, e ainda melhor do que ele já foi construído e desenvolvido ao longo desses 153 anos. E esse, hoje, nesse momento da minha vida, da minha existência, é o meu maior objetivo. Olha, uma lição que eu acho que a gente pode tirar desses 153 anos de existência do clube, é a força dos associados. Quando eu falo associados, nós temos várias categorias de associados, né? Nós temos atletas que são associados, os dirigentes são associados, e aqueles associados que se utilizam dos serviços, dos produtos do clube, né? Eu acho que a força, a sinergia que o clube conseguiu ao longo desses mais de 100 anos de existência, é que, realmente, produzem essa alavancagem do clube, e tornaram o clube o que ele é hoje, um dos maiores clubes do Brasil. Eu imagino uma sujipa cada vez mais adaptada ao seu tempo, né? A sociedade, ela se modifica, ela tem novos hábitos, ela tem sempre uma renovação dos seus interesses, e a sujipa tem que ter a capacidade de percepção, né? De perceber essas mudanças da sociedade, de interesses, de necessidades, e se adaptar. Eu acho que isso é fundamental. Olha, todo mundo fala em novo normal, né? Eu não consigo imaginar uma sujipa idêntica à sujipa antes da pandemia. Acho que muita coisa já está mudando, a própria mentalidade das pessoas, a visão de futuro, né? A necessidade de modernização de algumas áreas do clube. Enfim, eu acho que nós vamos ter um novo normal e uma nova sujipa também. Com certeza melhor. Melhor e mais forte. Porque o ser humano tem a capacidade de se adaptar a qualquer tipo de crise, a qualquer tipo de vicissitude. E o clube é formado basicamente por pessoas, são as vontades das pessoas, são os movimentos das pessoas que fazem o clube se desenvolver e ser um ser vibrante, né? Um ser vivo. Então, não há como a sujipa também passar em colome por essa necessidade de mudanças, né? Com certeza, e essa é a nossa expectativa, para melhor. Ok, pessoal? Nos vemos em breve, porque tudo isto vai passar.